A galera que gosta de carro, por exemplo, não tem muito, essa semana teve uma operação no posto lá de combustível. Teve de novo? Teve de novo, acredito. Se encharam a galera de carro lá. Mas não foi umas quatro semanas atrás, umas três semanas atrás ou foi agora que eu tive fora? Eu vi duas semanas, teve aquela. A que prenderam macaco? Não, essa daí não vi. Foi, essa última que levaram quase cem carros ali? Tinha um macaco lá, chamaram o Ibama pra prender o macaco. Tinha um macaco no rolê, velho? Tinha um macaco no rolê, brother. Tinha um macaco no rolê. Tipo o do Elvis, do Latino. Foi essa mesmo. Um macaquinho, é isso aí, ó. Cara, macaco, velho. Tinha um macaco, e foi assim, pra mim foi o ponto lápis. Esse é o macaco rachador que curte rachador, que da hora, velho. Eu fico imaginando, tipo o cara, tipo o macaco, tique aquele do se beber num case, lembra? Não, macacão, cigarrão na boca. Cigarrão na boca e tal. Ele que dava a largada, assim ó. É. Pá! Ele ia lá no meio da... Não, o macaco casa nota, pegando o dinheiro dos caras pra administrar as apostas de corrida. Ele passava em cima ali da ponte da Tokstok e ficava pendurado pelo rabo de cabeça pra baixo e dava a largada ali. Imagina o macaco entrando no civicão, um vtcão dando um corte. Dê, 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 macacão doidão, velho. O macaco ficava pendurado no radar, tampando as câmeras. É. O macaco sobe lá, vira a câmera. O macaco adentrado, brother. O macaco sobe lá, vira a câmera, vai. Ai, meu Deus do céu. Pena, caralho, que doideira, macaco. Tinha um macaco, chamaram o Ibama. O que mais me surpreendeu foi isso, não foi levar de escada a galera lá. O que você tomou prejuízo? Perdeu o macaco. Chamaram o Ibama lá e levaram o macaco preso, brother. Caralho, mas nem o macaco se safou. Eu vi que tinha um... Acho que tinha um cara que tava com a criança de cola, falou que tinha parado no posto. Sempre tem essa história, né? Parou no posto. Sim, parou pra tomar um café. Tava tomando um café. Foi comer um sujeito. Sou Uber, meu filho. Eu sou Uber. Nossa. Lembra daquela da Avenida Europa? O cara falou... Só um cafezinho? Eu tava tão... Que perto ele tá aqui no podcast, brother. Cara, esse cara... Os caras são mistos. É o mito. Esses caras são tão mistos que eles... Não, parei. Eu só tava tomando um cafezinho. Só tomou um cafezinho. Corta pro imagem da semana passada. Uma turmina arregaçando ali, brother. Cara, esse cara eu achei o bico. Eu já quase me fez na operação dessa. Muitos anos atrás. Tava na Avenida Europa, no postinho ali do Ipiranga. E já tinha rolado uma operação uma semana antes no Paca. E eu já tava ligado. Eu tava com o DS, né? Só que eu nunca parava perto. Parava nas ruas de trás. Naquela rua que era contramão, que era da rotatória. Eu tinha uma contramão. Entrava de ré ali e parava ali. Aí eu vi... O que aconteceu? Eu tava lá no rolê e tal. De repente eu vi apagado. Três viaturas do trânsito chegando. Atrás, irmão. Um bonde de moto, velho. Eu falei... Nossa! É a operação. Vai fechar o tempo. Os caras gritaram... Operação de racha! Corre, negada! Irmão, foi muito engraçado. Eu queria muito ter filmado algum vídeo desse momento. E eu lembrava que os caras faziam o quê? Eles procuravam a chave do seu carro no bolso. Sim. Eu corri ali a primeira. Eu virei... Cara, todo mundo correu. A hora que eu corri... Eu já corri com a... Eu deixava a CNH fora da carta que eu sabia que tinha o risco. Já deixava a CNH fora. Que eu só usava física. Eu não usava digital na época ainda. E a chave do meu carro na mão. Primeira moita que eu vi, eu joguei a chave. A hora que eu virei... Tinha um polícia na minha frente, cara. Na minha cara. Tá correndo por quê? Aí eu respondi pra ele. Eu falei... Eu não sei. A galera pediu pra correr. Deu desespero. Ela foi correndo. Todo mundo. Todo mundo correndo. Aí... Pô, na cabeça. É isso aqui. Você tá com o carro. Aí eu falei... Não. Vim de carona. Vim com quem? Vim com o meu amigo. Cadê seu amigo? Não sei. Todo mundo correu. Eu não sei. Onde ele tá essa guarda? Eu não sei. Eu vou puxar aqui. Se eu descobrir que você tá com o carro. Você não vai ser só guinchado. Você vai ter uma multa de três pau. Cara, eu não tô com o meu carro. Pode revirar. Cadê a chave do meu carro? Aí eles... Eles vinham com um conflarejador. Será que os caras estavam com um conflarejador aquele dia? Que eles estavam ligados que a galera estava escondendo a chave? Mas não achou, cara. A merda falou aqui. Como é que eu ia tirar o carro? A chave na moita. Ficou o policial ali perto da moita. Eu esperei até cinco da manhã no dia. Acabar a blitz. Guincharam em todos os carros. Fui quietinho lá na moitinha. Que não quer nada. Peguei a chave. Cheio no bolso. Na mesma rua nem fui reto. Eu dei reto assim. Quietinho. Ligando o carro com o pezinho de princesa. De bailarina. E aquele cold start. Nossa, velho. Aí no pezinho assim, no acelerador. Dei assim. E ó. Fui embora, mano. Nossa. Aquele dia eu achei que ia me fuder. E eu já tinha tomado... Eu tinha acabado de tomar uma multa. Meu carro estava no posto parado. Os caras passaram canetando todo mundo por... Estacionamento. Não. É... Como é que é? É tipo... De assistir mesmo. Que é a mesma multa. Cara, você acredita... Meu carro parado no posto. Eu estava morrendo de três pau a multa. Suspensão de CNH. Aí duas semanas depois desse acontecimento eu tomei uma de racha. Tomei uma de racha de acelerando com um amigo meu de Camaro, velho. Ainda tomei seis mil de prejuízo de multa. Cara, eu... Eu vou te dizer. Eu cheguei a... Eu cheguei a estar numa operação. E foi uma operação pesadíssima. Anos atrás. Isso era, sei lá... Dois mil... O Paca? Desce. Não. Não. Ixi. Foi antes desses rolês do Pacaembu ali e tal. Que era na época que a galera realmente acelerava. Que era os apesão mesmo. Que era a galera dos aceleros. Era moto com carro, 300 por hora. Na marginal era? É. Era nessa época. Daí os caras vieram na contramão da marginal. Assim, ó. Caralho. As polícias fecharam contramão, fecharam lá em cima, fecharam na contramão e vieram subindo só, tipo, passando a rede. Assim, ó. Nossa. É rachador? Não. Então passa. É rachador? Opa. Já encosta ali. E é o trânsito. Trânsito, você pode ser polícia. Você pode ser quem você for. Os caras fodem a tua vida de qualquer pessoa. É. Assim, eu já falei anteriormente. Os boi na branca é foda, velho. Não tem e não acho que tá errado. A galera me critica muito, assim. Não acho que tá errado. Novamente, não tenho hipocrisia nenhuma de falar, pô, faço algumas coisas que não estão... Eu acho que é o risco, né? Quem faz tem que saber do risco. Quem faz tem que saber do risco, cara. Exatamente. Quantas vezes a gente acelerou e não deu nada e saímos sempre... Mas um dia você pode ser um camarada igual do Porsche. Pode ser. Porque ali, obviamente, né? Como eu falei anteriormente, podia ser que ele só estivesse correndo. Podia ser que ele só estivesse correndo. Mas, acho muito estranho um camarada que só está correndo. Normalmente, quem corre... Tem gente sem noção, obviamente. Mas a grande maioria que anda mais rápido, cara, tem alguma noção. Você não vai sair acelerando igual louco no meio de um monte de carro. As leis de trânsito são feitas pra galera, tipo aí, né? As leis de trânsito acontecem? Acontecem. Mas aquela circunstância lá do acidente do Porsche lá me pareceu muito estranho, igual você falou. Não sei se foi um bump ou alguma coisa. Porque, cara, ele desgovernou... Ele juntou a traseira. E, assim, estava claro que parecia que o cara estava na faixa do meio, o carro que ele bateu, e tinha duas faixas ali. Foi muito estranho aquilo, dá pra ver o vídeo assim. Por que ele resolveu mudar de faixa? Não sei. Tipo assim, é estranho, né? Sei lá. É estranho. Mas, enfim. Só lamentar, né? Lamentar, evidentemente. Mais um camarada que entrou pra estatística. E torcer pra que... Por isso que eu digo. Cara, operações e a polícia é um pouco mais rígida. Evidentemente que sem excessos. Mas, buscando sempre manter a ordem do negócio... Eu não acho isso aí... A gente tá no risco, velho. É, tá no risco, velho. E é o risco. Faz parte do risco. Não tem outro jeito. Tenta ir pra pista. Que é o que hoje, normalmente, você vê. Eu dificilmente vou pra post. Gosto, evidentemente. Mas, desvirtuou muito, assim, sabe? Porque antes tinha a galera que ia lá pra ficar trocando ideia e tal. Hoje ainda tem. Isso é muito legal. A gente volta e meia vai nos postinhos pra trocar ideia e tal. O Pacaembu era um lugar que... Até chegar a galera e começar a fazer, tipo... Então, mas a galera mesmo começou a não curtir. Quem ia lá não gostava dessa atitude. Lógico, porque às vezes tava todo mundo andando de carrinho de controle remoto, de brincando, de trocando ideia. Tinha criança lá. Tinha, pô. Era um ambiente legal. E aí virou um circuito. Era tipo o Velocity Furiosa do cinema. E aí a galera fez o circuito. É. Tinha criança.